Muito bem amigos e vaqueiramas, estamos ao vivo direto da Alena Coqueiro para mais uma vaquejada Boi do Mato 2017. Aqui a gente quer chamar os nossos aniversariantes para a gente fazer a abertura dessa vaquejada. Então a gente aniversariando hoje o vaqueiro Pissarra e o vaqueiro Chechel. Chamamos aqui a frente vocês dois para a gente fazer essa abertura e ao mesmo tempo fazer também a nossa cerimônia de homenagem para o nosso pequeno vaqueiro Chechel e também para o nosso grande vaqueiro, o nosso grande Pissarra Chechel, nosso mini vaqueiro, vaqueiro Mirim, também marcando presença. Queremos chamar aqui também para fazer parte dessa abertura o nosso grande amigo Gonçalves, os organizadores e o senhor Zoga. Senhor Zoga e senhor Gonçalves, por gentileza, vão aparecer aqui para a gente fazer a abertura dessa grandiosa vaquejada. Tudo bem, está aqui do meu lado direito o nosso amigo Gonçalves e também do lado esquerdo o nosso grande amigo Zoga, que é o nosso organizador de hoje dessa animadíssima vaquejada. O que é o nosso organizador de hoje dessa abertura? O que é o nosso organizador de hoje dessa abertura? 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 Música Música